E agora o futebol. O Bragantino empatou com a portuguesa ontem pela série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ao nosso estúdio falar sobre essa partida com o Carlos Batista. Batista, boa noite. A gente pode considerar como um deslize esse resultado, já que o Massa Bruta jogava em casa? Boa noite pra você, Cíntia. Boa noite a todos. Olha, realmente, né? O Bragantino não poderia desperdiçar a oportunidade, embora está na liderança com cinco pontos ganhos. Mas pode fazer falta, no final da competição, esses pontos perdidos pra equipe da portuguesa. Estava vencendo até 38 do segundo tempo, bate a virada, e felizmente acabou empatando o jogo no finalzinho. Ficou menos pior, mas desperdiçou uma grande oportunidade. Vamos ver como foi o jogo 2x2 em Bragança Paulista. O Massa Bruta entrou em campo buscando a permanência entre os quatro primeiros da tabela. Já a Lusa deixou os problemas jurídicos fora das quatro linhas e foi para o jogo. Mas como a noite estava fria, para não dizer gelada, o primeiro tempo foi meio que quase sem muitas emoções. O único lance de perigo mesmo aconteceu no início da partida. Após tentativa de Diandro, a bola sobrou para Pará, que por pouco não abriu o marcador. Mas também foi só esse lance na primeira etapa. Aí no segundo tempo, os jogadores decidiram aquecer a partida. A Lusa começou a pressão. Na sequência, Gustavo, no contra-ataque, deu o troco. Mas foi em jogada rápida que o time da casa conseguiu abrir o marcador. Tássio cruzou para Pará. Ele acabou acertando o travessão. Mas na sobra, Gustavo chutou de primeira. Não demorou muito para o time do Canindê empatar. Arnaldo lançou para Romão, que de cabeça deixou tudo igual. O jogo caminhava para o seu final, quando, de repente, a Lusa conseguiu ampliar o placar. Em jogada bem trabalhada, que começou lá de fora da área, a bola acabou esbarrando em Romão. Mas quem conseguiu marcar o segundo gol foi Coutinho. E não dizem que tudo acontece às 47 do segundo tempo? Pois é, foi assim mesmo que o empate do Braga aconteceu. Na dividida com a zaga dentro da área, Guilherme cabeceou entre as pernas do goleiro Gledson. Final, Bragantino 2, portuguesa também 2. O Bragantino, no segundo tempo, se comportou muito melhor do que no primeiro. No primeiro tempo, a gente teve alguns problemas ainda de marcação, de posicionamento. Mas na segunda etapa, a equipe do Bragantino teve a possibilidade de ser mais consciente dentro do campo. O Luizinha entrou numa condição legal, o Gustavo adiantou, ficou também o time bem mais postado. A gente conseguiu pressionar a portuguesa, estava dominando o jogo e sofremos dois gols contra a golpe. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Cintia. Boa noite, obrigada pelas informações. Uma pesquisa da Unicamp aponta que a leitura não ajuda apenas na aprendizagem de conteúdos, mas também na formação de valores morais, éticos e afetivos das pessoas. Ainda segundo o estudo, os pais devem incentivar o hábito nas crianças. Livros, livros e mais livros. E a Manuela não dá descanso a eles. O tempo todo, a garota está lendo. Que dia lido, não é mesmo? Este aqui, o primeiro que a mãe comprou, chegou até a rasgar de tanto que foi lido. Aqui na casa da Cintia, a leitura faz parte da rotina dos filhos dela desde os primeiros dias de vida. Primeiro foi com o filho mais velho. A publicitária sempre contava histórias. Agora é a vez da Manuela. A garota está com 5 anos e a mãe lê para ela praticamente todos os dias. Mais de uns tempos para cá, quem comanda é a pequena. E tudo parece fara de alcance. Um dia sou eu, um dia o pai dela. A gente já tem essa rotina. Os dois vão dormir com ela, cada dia um, e nós lemos. Só que agora ela que quer ler. Então tem que colocar assim. Então você vai ler até essa parte hoje para terminar amanhã. Porque senão ela quer ler o livro todo. A influência que esse hábito tem na vida de crianças e adolescentes foi justamente o tema de um estudo de mestrado na Unicamp, feito pela Fernanda. Ao longo de 574 páginas, a pesquisadora traçou o caminho a ser percorrido pelos professores na leitura com os alunos, abordando a maneira pedagógica e as questões de aprendizagem que envolvem as histórias contadas nos livros. E a conclusão foi que o benefício da leitura vai muito além de se ensinar conteúdos. A criança, pela literatura, ela consegue perceber situações da vida, pensar em hipóteses para aquela situação. Tem que ser um espaço acolhedor, não pode ser uma cadeira atrás da outra, não pode ser um espaço frio. Porque quando a gente recorda das histórias que a gente ouvia, a gente lembra do ambiente que a gente ouvia a história. Como é que era. Então toda essa questão afetiva. Além de ficar atento a estes pontos, é importante também que os docentes conheçam a realidade vivida pelos estudantes e consigam ter uma resposta de cada um deles após o período de leitura. Já que a discussão sobre o que se leu, enriquece ainda mais o momento. Fernanda ressalta também o benefício dos pais lerem com os filhos. E não precisa ser somente as histórias que já estão publicadas. Os pais, se eles puderem contar as histórias, também é muito interessante. Não só histórias escritas, mas histórias de família também que estão se perdendo. Atualmente eu converso às vezes com criança e poucas dizem que ouvem histórias de família. Porque a história de família, ela traz para a criança uma sensação de pertencimento a um grupo. E isso provoca também, cria um vínculo entre a criança e os pais. A pesquisadora aponta que o importante é colocar a imaginação para funcionar. Isso pode ser feito com momentos vividos em família, que são relatados, e leitura, seja de jornais ou livros de qualquer gênero. O importante é praticar e pegar gosto pelo mundo particular que a leitura proporciona. A Manuela já sabe bem disso. Sempre à noite eu quero ler para os meus pais, porque eu sempre sou muito curiosa para ver o que está dizendo nesse gibi, nesse livro. A essa hora meu bairro é muito sossegado. E essas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.